Olá, eu sou o Wallace Lima do Projeto Saúde Quanto, tudo bem com você? O imenso prazer estar aqui mais uma vez compartilhando um vídeo da TV Saúde Quanto e agradecer que você está nos acompanhando, as nossas postagens e a nossa intenção é trazer conhecimentos relevantes de forma que possa contribuir no seu dia a dia, que esses conhecimentos possam ser úteis para que você possa dar um salto de qualidade, um salto quântico no seu processo evolutivo E hoje nós temos uma pergunta de uma pessoa que assistiu um dos nossos vídeos e eu achei a pergunta de uma certa complexidade e é um tema que pode eventualmente estar acontecendo essa situação com outras pessoas Eu vou ler pra vocês aqui, vou abrir aqui o computador, porque é uma pergunta um pouco grande pra que vocês possam acompanhar, é a pergunta do Hermelino Mota e ele diz o seguinte, empresário Wallace, responda-me se for possível pode alguém, a esposa ou um irmão, por exemplo, impedir por várias décadas que outra pessoa prospere? É o que está acontecendo comigo, há quase três décadas todos os negócios que eu empreendo não tem dado certo de nove empreendimentos que iniciei, só dois tiveram um bom crescimento comecei do zero, fui crescendo, mas depois de alguns anos caiu de repente tenho buscado se encontra em mim alguma crença que poderia estar me auto-sabotando mas não encontro nada, sou um homem trabalhador, criativo, persistente, otimista e tenho consciência de que meu QI está acima da média não quero me alongar nesse meio, mas se desconfio que a sabotagem vem de fora a minha desconfiança tem fundamento anterciosamente, Hermelino Mota então está aí gente, uma situação bem interessante a pergunta do Hermelino, ele está querendo na verdade trazer o questionamento se é possível que algo que está acontecendo conosco ele esteja sendo influenciado diretamente pelas pessoas que estão em torno da gente sim Hermelino, isso é possível no entanto, dentro da perspectiva que a gente trabalha nada acontece se a gente também não colabora para isso, está certo? então a primeira pergunta que eu lhe faria você está dentro de uma relação há três décadas dentro de uma relação de desconfiança então tem algo aí que precisa ser olhado como é que você está dentro de uma relação que você desconfia da pessoa com quem você se relaciona? por outro lado, veja bem se as pessoas que estão se relacionando com você e você percebe que é um padrão é um padrão de negatividade então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando nós percebemos um padrão de negatividade é a gente procurar se defender disso se defender não significa necessariamente atacar mas é procurar descobrir as causas que estão por trás disso então dentro de um relacionamento é muito comum que as pessoas estejam apegadas a mágoas no passado acontece isso muito em relação marido-mulher então essas coisas não são resolvidas e aí surge um elemento sabotador desse processo ou seja, a pessoa está cobrando alguma dívida dívida que eu estou falando não significa necessariamente ser dívida de dinheiro mas uma dívida emocional, uma mágoa, alguma coisa então a pessoa, nessa cobrança, ela está buscando criar obstáculos para que as coisas não funcionem é uma reclamação que nem sempre é uma reclamação, digamos assim exposta, mas ela pode ser algo subliminar que esteja acontecendo então você falou aí da questão de que você é uma pessoa digamos assim, que tem um QI alto e que é uma pessoa criativa ou seja, é um empreendedor e não entende por que isso está acontecendo com você tem outro aspecto que eu chamaria a atenção de você é que o QI é a inteligência emocional é o quociente de inteligência, racional no entanto, existem outros dois QIs que estão sendo estudados cientificamente que é a inteligência emocional e a inteligência espiritual então é muito importante esses dois QI então, como é que entra a inteligência emocional? ou seja, você está num campo de energia onde você sente que as pessoas estão, digamos assim com uma intencionalidade que não é positiva em relação a você então é importante que você não só aprenda a se defender mas que você investigue quais são as causas por que a pessoa está agindo assim? então você precisa se movimentar e limpar essa memória ou seja, harmonizar o seu sistema familiar se pessoas da sua família estão agindo de uma forma que você desconfia alguma coisa aconteceu não existe nada sem causa então o que nós propomos com esse trabalho é que a gente investigue o que está por trás porque se você quer continuar pelo jeito naturalmente você não saiu dessa relação é porque você optou em viver dentro dessa família nessas condições agora, você esqueceu de limpar limpar o que precisa ser limpo tem alguma memória do passado aí afetando? eu gostaria de convidar você a investigar, por exemplo, a questão de perdão se não tem algo a ser perdoado o perdão de você para a sua mulher ou da sua mulher para você ou do seu irmão que você cita no caso entendeu? então isso está ligado às questões a memórias emocionais a outra coisa é na dimensão espiritual você entender que esse campo de energia que você está ele está afetando você a neurociência está trazendo a questão dos neurônios espelhos então se você está em um ambiente onde as pessoas estão vibrando negativamente e você simplesmente está aceitando isso você vai ser afetado nas suas células nervosas vão vibrar nessa mesma frequência então a minha pergunta é o que é que você está fazendo para se contrapôar a esse estado vibracional? então o que a gente pode fazer, por exemplo é trazer livros é trazer reflexões nesse sentido para as pessoas ou seja, é trazer uma visão de empoderar as pessoas é mostrar como vocês são um sistema vocês são um sistema se você prospera, todo mundo prospera junto então se alguém está sabotando esse processo aí isso precisa ser olhado então o que a gente costuma dizer olha as causas investigue, vá atrás se você está dentro dessa relação e não saiu é porque você quer continuar dentro dela então se você quer continuar dentro dela então é importante que você seja franco com a sua esposa seja franco com o seu irmão que você possa se abrir o seu coração e possa investigar onde é que está no passado essa memória antiprosperidade que está reinando no ambiente familiar e se sinta responsável por isso também porque é muito fácil também a gente simplesmente olhar para fora quando a gente tem a oportunidade de sair do sistema se a gente realmente está convencido disso como você não saiu e não é pouco tempo são 30 anos então isso significa que você de alguma forma você foi conivente com tudo isso então de alguma forma você quer estar nesse sistema se você quer estar nesse sistema eu recomendo que você aproveite essa oportunidade para você crescer junto com essas pessoas senta, tenha uma conversa franca investiga a causa investiga o que está por trás disso procura limpar essa memória procura perdoar então eu recomendo que você possa também investir no sentimento de gratidão que é um sentimento muito poderoso e que está associado a prosperidade a gente agradece até o que está acontecendo negativo com a gente porque isso é uma oportunidade que você está tendo para crescer então olha para esse sistema como uma oportunidade de crescimento não só seu como da sua família se você está querendo continuar nesse âmbito familiar então vê isso como uma oportunidade investiga as causas seja franco, seja amoroso, seja afetivo trabalhe o perdão trabalhe a gratidão então agradece essa oportunidade e vá em frente porque esse foco está aí dentro isso está aí dentro e você não está fora do sistema você está dentro do sistema então assuma a sua responsabilidade nisso por mais diferenciado que você seja você foi conivente até agora então aproveita essa oportunidade e depois você me conta o resultado se você optou e agiu dessa forma ou seja, trabalhe o perdão trabalhe a gratidão e trabalhe a autenticidade ou seja, seja uma pessoa autêntica onde você se comunica com as pessoas dizendo o que você está sentindo e esperando e criando o campo de possibilidade que a pessoa se comunique também buscando revelar os seus sentimentos de forma que vocês possam limpar algum lixo emocional que está aí criando esse ambiente de antiprosperidade no núcleo familiar então eu gostaria de pedir a você que nos assistiu se você achou interessante essa temática eu peço que você clique aí na tela tem um linkzinho você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e pode uma vez por semana nos acompanhar com um vídeo gratuito com conteúdos relevantes eu vou aguardar um pouquinho enquanto você assina o nosso canal e eu aproveito e tomo um copo d'água um gole d'água e se você gostou você também pode contribuir para que mais pessoas possam acessar esse vídeo clicando aí embaixo onde tem um dedinho assim de curtir você curte o vídeo que aí o YouTube entende que esse conteúdo foi relevante e mais pessoas poderão acessar esse conteúdo assim como você ok? então aguardo você no próximo vídeo deixe o seu comentário deixe a sua pergunta que ela poderá ser respondida numa próxima edição um grande abraço e até lá um grande abraço e aí